Salve, salve galera! Chegando com mais um vídeo, o segundo vídeo aqui da sériezinha, que eu vou dizer assim, dos criminosos do GTA San Andreas, hoje, essa figuraça aqui é o motoqueiro, que aparece no jogo aí como WMYCR, que significa branco masculino, jovem e criminoso. O primeiro foi aquele carinha lá da Grove Street, no primeiro vídeo, e vamos fazer aqui a sequência com essa figuraça que já está fugindo aqui da polícia. Quero trazer algumas falas aí e características desse carinha no jogo aí, vamos então para mais um vídeo aqui. Bom, na história do jogo ele aparece na missão Tibone Mendes, ele e outro criminoso aqui de Los Santos, são contratados aí para interceptar uma vã do Lucas Syndicate e roubar os pacotes aí, e para estar levando até os Da Nang Boys, que são aí a máfia vietnamita, mas no final das contas o CJ aí consegue recuperar os pacotes. Bom, vamos começar então aqui a trazer as falas dele, primeiro aqui, quando ele está andando por aí, ele é fã da banda Love Fist, lá do GTA Vice City. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá, idiota. Give me that! Hey, hand it over to the dickhead. It ain't nothing to do with me! I'mma call it Bradbury. I didn't do it! Your wife didn't give you nothing to the morning, huh? Jesus, I thought this was a free country! Don't sweat it, it's just a jacket. Gotta steal me another one, I guess. You ready for a bit of the old one-on-one? You don't know who you're messing with, boy! Asshole! Think you're tough, huh? Damn carjackers are all over the place! Moron! God! My need is greater than yours, pal. Let me do this for transportation. You're in big trouble now! You're in big trouble now! You're in big trouble now! Oh, wish I had that on videotape! You're in big trouble now! Wish the boys could've seen that! Ah, eu gostaria de desastar! Não se esqueça de me esse time, man! I'll see you a couple more times! Me algo a mellow me out! Ei, man! See you later, dog! Have some fun with daddy! This is the ball! What you got? I ain't tried before! I'll see you a couple more times! Give me the good stuff! I'm on the way up, man! With regular clients like you, dog! Come on, pal! I need speed! Right, man, so I'll be seeing you about half an hour, I guess! You should run away! Better do what you're doing, dickhead! You don't gotta do that, man! Go away! Chill out! You might find mushrooms! Guns don't scare me, boy! True asshole! Fight like a man, not a pussy! Goddamn! Come on! Hit me like a man! I'll break your face! I'll eat your heart, boy! Hey there, July! Hi, mister! Clockenbill tastes like perro! You ready for a bit of the old one-on-one? Yeah, it's just grabbing! Bless you later! I'll be laughing on your grade, kid! Come on, buddy! É isso, então! Espero que tenham gostado aí desse vídeo! Valeu! Abraço a todos aí! Tamo junto!